E aí, meu povo! Beleza? Tranquilos? Fato livre pra você, né? Livre como o ensino deve ser, belezinha? Aqui o professor Franks, novamente. Eu tenho certeza que você já se inscreveu no nosso, nossa página aí no YouTube, na verdade. Ah, eu não escrevi, Franks. Então, para, não passa a vontade, se inscreve aí, que é muito legal, é muito massa, tá bom? Ah, detalhe, sempre pega lá e marca lá o sininho, porque todo dia quase tem novidade pra você em termos de aula. Você vai lá, já pega as aulas, fica muito legal, você vai gostar, tá bom? E claro, assistiu a aula do Franks, gostou? Dá um likezinho. A aula do Matemática, gostou? Um likezinho de Física, mesma coisa, tá bom? Então, nunca esqueça de dar o likezinho, que é o seu pagamento pela nossa aula. Tranquilos? Joinha? E o nosso assunto de hoje, Franks? Vamos falar de quê? Vamos falar de indústria pra vocês. Beleza? Vamos lá. Pessoal, a indústria é importante, importantíssimo, setor importante em termos de crescimento de país. Nós costumamos dividir a indústria em fases, fases, fases da indústria, chamadas revoluções industriais. Rapidamente, um contexto histórico pra vocês aqui, né? Aqui nós temos a primeira fase da indústria, chamada a primeira revolução industrial. Mas, Franks, e aí, Franks, o que nós temos, tínhamos de importante aí? Aqui surge a máquina a vapor, lá na Inglaterra, falando de Reino Unido, de Reino Unido, beleza? Então, vejam só, a máquina de tear, neste período aqui, que você tem que gravar, que é importante, neste período aqui, surge o carvão mineral, sendo usado em larga escala, tá bom? Então, você pega, ó, você pega a indústria relacionada com matéria-prima, relacionada aí com fonte de energia, beleza? Essa primeira fase da revolução industrial começou, a princípio, no Reino Unido, e claro, aos poucos foram se expandindo para os demais países. Mas, Franks, e a segunda fase? Opa! Na segunda fase nós temos já uma expansão da indústria por outros países, claro! Expandiu-se por outros países aí, países ricos, desenvolvidos. Agora já temos não só o ferro, mas temos o aço sendo produzido. Neste período surgem as grandes empresas, né? Taylorismo, Fordismo, Fordismo é importante, produção em larga escala, bem importante. Nesta época, o petróleo, o petróleo é a grande fonte de energia na época. Mas, Franks, também temos eletricidade, não é verdade? Verdade! Petróleo é eletricidade, mas eu quero ressaltar em especial o petróleo, porque eles pegam muito isso na prova. Então, na primeira parte, o carvão mineral é muito forte, na segunda parte, agora vem o petróleo muito forte. E claro, a energia elétrica também é extremamente importante, né? Eletrificação nas cidades, há uma explosão urbana nesse período aqui, em especial nos países mais ricos. Mas e aí passamos para a terceira, terceira revolução industrial. Massa, Franks! O que é isto? Eu falei para vocês que nós tínhamos o Taylorismo, não tínhamos o Fordismo, segunda revolução industrial, agora surge o Toyotismo, que é o modelo Just in Time. O que é isso? Que é o nome chique, Franks! Olha só, aqui é aquele modelo de indústria em que você é tempo justo, ou seja, não tem grandes estoques, não tem nada de matéria-prima estocada, nada de produto final estocado, é produzido sob medida. Esse é um modelo muito usado nos dias de hoje nas indústrias, beleza? Você pode pedir um carro, por exemplo, entra aí, no que é loja de fabricante de automóveis, você vai buscar o carro e vai lá. Você vai escolher o motor, você vai escolher a pintura do carro, o acabamento que você quer, isso é o que? É o modelo Toyotista, é o Just in Time, beleza? Nesta revolução industrial surge aí energia nuclear, ó, top de linha, né? Não que seja boa ou que seja ruim, não vamos julgar agora não, tá? Mas nessa época aqui surge a energia nuclear, surge fontes alternativas de energia, energias limpas, inclusive, né? Mare motriz, energia aólica, energia solar. Mas neste período da terceira revolução industrial explode, há uma explosão da chamada informática, da robótica, a química, as telecomunicações avançam como nunca. É neste período histórico, beleza? Tranquilos? Joinha? Facinho, franqueza. Isso, três revoluções industriais. Só que tem um detalhe, tem gente que já está pregando isso aqui, ó, quarta revolução industrial. Depois eu vou citar com mais detalhes uma outra aula para frente aí, você vai ver depois, né? Sobre essa quarta, porque essa quarta é, os dias de hoje, ela só vai pegar aqui a partir de, certo? Do século XXI, vamos trocar com mais detalhes posteriormente para vocês, tá bom? Mas só para saber que existe. A palavra, por enquanto, primeira, segunda, terceira revolução industrial. Massa? Belezinha? Tranquilos? Agora, a indústria, ela é ramificada, ela é dividida em estamentos. Ah, tá? Só um detalhe, só um detalhe. Volta, volta para mim, franqueza, volta para mim. Crianças, agora, terceira revolução industrial, surge grandes paros de tecnologia, tá bom? Nessa transição aqui da terceira para a chamada da quarta revolução industrial, surge chamados tecnopolos. São grandes polos de tecnologia que estão surgindo no mundo. Para isso acontecer, tem que ter o quê? Muita cuca no lance. Muita cuca no lance, na verdade. Tem que ter muita tecnologia, tem que ter muita modela qualificada, beleza? Agora, um detalhezinho a mais aqui, ó. Eu posso dividir a indústria em estamentos, tá? A indústria pode ser extrativa ou extrativista. Franques, como que funciona a indústria extrativista? A indústria que trabalha na extração da natureza, extração mineral, vegetal e animal, em larga escala. Claro, por exemplo, não é cortar uma madeira, é uma indústria madeireira, não é garimpar a larga, é uma indústria mineradora, ok? É a indústria extrativa, mas ela também pode ser uma indústria de transformação, tá bom? Aqui, a indústria extrativa, aqui, ó, uma empresa de mineração, extraindo recursos minerais, outra aí, mineração como petróleo, né? Mineração como indústria têxtil, ok? Beleza? Tranquilos? Agora, ela pode ser também uma indústria de transformação. Como que funciona, Franques? Transforma matéria-prima. E aqui eu posso dividir didaticamente em três grandes grupos, tá joia? Fique esperto agora. Três grandes grupos, Franques, quais são elas? Base ou pesadas, intermediárias e bens de consumo. Então, indústrias de base, indústrias intermediárias, indústrias de bens de consumo. São os três tipos, tá? Três tipos de indústria. Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Fácil, né? Facinho, beleza? Vamos lá. Como que é indústria de base, Franques? São as siderúrgicas, são as metalúrgicas, são as indústrias pesadas. Por quê? Grande investimento, capital. Os governos do mundo todo investem nas indústrias pesadas. Por quê? Porque sem elas, elas não têm outras. Beleza? Indústrias pesadas. Siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, se encaixam aqui. Intermediárias. Componentes, como peças, ferramentas. Quer ver o exemplo? Tramontina. É o quê? Peças e ferramentas. É o quê? Indústria intermediária. Velas de carro, Bosch, né? Baterias, Moura. O que é intermediária. Ok? E eu tenho ainda as de bens de consumo. O que é bens de consumo? Que nós consumimos. Que podem ser duráveis. O que é durável? Que dura, né, gente? Que demora pra acabar. E pode ser também não durável. O que é não durável? Que, óbvio, que demora, né? Não durável, que acaba rapidão. Certo? Durável. Carro é durável? Teoricamente é durável. Dez, vinte, trinta anos. Uma TV é durável? Teoricamente, ó. Brinquedinho, celular é durável? Era feito pra durar. Era, né? Agora não é mais. Certo? Pra durar. Durável. Roupa era feita pra durar. Mas não é mais também. O que é não durável, então? Hoje temos aqui roupas, alimentos. Como assim roupa era feita pra durar? É porque antes, certo? No começo, quando surgiu as roupas, elas eram feitas pra durar. Bens duráveis. Com capitalismo, consumismo muito forte, hoje roupas consideradas como não duráveis. Higiene pessoal é não durável. Facinho, né? Beleza. Tranquilos? Difícil isso? Fácil demais, né? Aí eu aprendi, franqueza. Então vamos testar? Vamos testar se você aprendeu realmente. Ó, força agora, hein? Força agora, vem comigo, hein? Vamos lá. A partir dos anos 70, surge uma nova forma de organização espacial da indústria. Tanto nos países ricos, como nos países pobres. São chamados de tecnopolos. Ah, Frank, você falou agora sobre isso, não é? É, olha lá o que diz, ó. Também denominados de centros de alta tecnologia. A respeito da formação e importância da localização dos tecnopolos no Brasil, é correto afirmar que aqui nós temos hoje, onde temos, por exemplo, Unicamp. Unicamp tem muitos cérebros formando lá. Então lá o quê? Lá é um tecnopolo, tecnologia, mas com muita aula qualificada. Você pega lá São José dos Campos, aula de tecnologia. Por quê? Mão de obra extremamente qualificada. Então você tem que lembrar que são grandes polos tecnológicos que são atraídos. Certo? Atraídos por quê? Porque nós temos muita mão de obra qualificada. Por exemplo, Embraer, São José dos Campos. Indústria o quê? Aeroespacial, informática, biotecnologia. Tudo tem a ver com tecnopolo. Beleza? Forçou a mente? Forçou não, né? Facinho. Qual a resposta, Frankis? Letra D. D de docinho. Frankis. Achei lindo, maravilhoso. Eu sei que você gostou. Eu sei disso, não é isso? Foi uma delícia. Beleza? Gostou? Ó, likezinho aí. Beleza? A toca aí, ó. Massa. Um abraço pra vocês, criançada. E até mais.